estreou aos 31 anos numa novela chamada o rei do gado quem viveu viu na pele do bruno berdinazzi ele foi tão feliz em sua atuação que foi chamado no mesmo ano para viver um dos personagens principais de salsa merengue se lembra sucesso com umas bonitinhas ele foi em mulheres apaixonadas que ele interpretou sérgio um galanteador que deu o que falar você lembra eu te odeio eu te odeio eu quero que você morra lava essa sua cara cínica bruxa bruxa eu me perdi mil vezes o seu ódio que teu amor sérgio graças a deus que não te dei um filho porque senão estaria arrependida e teria que pedir desculpas pra ele até hoje por ter colocado ele no mundo com um pai feito você mas que filho você ia me dar pra mim você é estéril esconde isso mente diz que não pode ter filho comigo para não ter que dividir o amor dele comigo é mentira você não pode ter filho pra mim você é estéril que filho você vai me dar você não pode ter filho mente pra mim você é estéril você não pode ter filho o currículo desse bonitão conta com muitas novelas de sucesso como a torre de babel paraíso tropical amor à vida além de muitos espetáculos teatrais e filmes não precisa nem falar mais nada vem cá Marcelo Antônio boa noite meu brother rapaz que susto aqui não prazer tá bom meu velho como é que você tá tá escutando a Heloísa aí um beijaví aí obrigado por ter vindo Marcelo você tá bem querido tô ótimo eu vou falar de uma coisa que tem merecido hoje todos os aplausos da crítica de nós humildes mortais que temos paixão por musical por teatro Chaplin o musical isso aí que é baseado na história real de um dos maiores artistas da história da humanidade exato como é que foi eu fico pensando assim em estudar a vida do cara e toda essa atmosfera que o circundou principalmente no seu caso que você faz o papel do irmão do Chaplin que pouca gente sabe da importância nem eu sabia é você me disse em off isso né vamos ver um trechinho só pra eu continuar o papo porque eu tô curioso eu não vi ainda eu tive com o Jarbas e ele me falou desse espetáculo que vocês estavam juntos e tudo e vocês protagonizam esse musical e que tem uma versão brasileira assinada pelo Miguel Falabella tá é um espetáculo digno de Broadway sim pra dizer o mínimo e até você eu sei que você não dança mas canta você tá cantando dois solos eu tenho dois solinhos lá quem arrebenta mesmo é o Jarbas que canta vários solos enormes e outras atrizes que também dão outros solos eu tenho dois solinhos pequenos curtos não nego são gostosos de fazer emocionam é muito prazeroso fazer teve que estudar alguma coisa ou não? não eu já tinha uma relação com música já eu estreiei com o musical Bodas de Figaro que é um alpereta do Mozart mas isso foi a tua casa isso de cólice é o teatro de todas as áreas há mais de 20 anos atrás né Rony então não tem a qualidade que hoje os musicais tem que hoje por exemplo o Chaplin onde eu participo né por eu fazer mas não deixa nada a dever no espetáculo de Broadway se esse nosso espetáculo passasse na Broadway ia passar tranquilamente ia ser um grande sucesso lá também não é você que tá dizendo eu li isso eu li isso no jornal quer dizer a crítica não é que tá sendo generosa porque todo mundo tem de certa forma que é o formador de opinião ele tem com a visão crítica sempre com certeza você tá curioso? você também bonitinha então eu vou passar o endereço os horários porque eu vou estar lá também só vai até o dia 12 12 de julho tá no Teatro Net que fica lá no Shopping Vila Olímpia você conhece o Shopping Vila Olímpia a rua chama-se Rua das Olimpíadas 360 ninguém sabe o que é isso mas Shopping Vila Olímpia todo mundo conhece tá lá é no quinto piso esse teatro é maravilhoso o Teatro Net é lindo é lindo né uma beleza ó quintas e sextas 21 horas pode ir às 9 da noite também sábados às 18 horas duas sessões quando história é essa mesmo às 18 horas e 21 e 30 e domingo às 18 horas repetindo Teatro Net no Shopping Vila Olímpia quintas e sextas 21 horas sábado às 18 e 21 e 30 e domingos às 18 horas acho que todo mundo que trabalha com palco e mais especificamente com musical me lembro de Pavarotti e tal tem certas superstições e eu sei que você também tem uma mas não colocou em prática nesse musical por quê? eu quando iniciei minha carreira no teatro já tem bastante tempo isso na minha primeira peça eu escutava dos atores mais experientes das superstições e tal nas conversas e eu escutei uma história muito interessante que sempre tem uma tradição no teatro que se podendo encontrar um prego no dia da estreia e guardá-lo durante o espetáculo era sinal de boas vibrações e engraçado que quando escutei essa história na minha primeira peça não é por coincidência eu achei um prego no dia da estreia tinha um prego na minha frente e eu lembrei dessa história e a partir daí eu passei a adotar essa superstição ou tradição do teatro na minha carreira não pude adotá-lo agora com o Chaplin porque eu confesso que até eu acendi a luz no meu celular para procurar no dia da estreia mas não encontrei achei três parafusos mas prego eu não achei melhor ainda não sei se é modernidade não sei se agora não estão usando mais prego passa do parafuso para o digital não vou encontrar mais prego não com certeza não você sabe que a produção do Pavarotti espalhava prego você sabia disso? não espalhava prego para ele encontrar porque ele também tinha essa expressão Pavarotti não entrava não é assim você entrou você encontrou não encontrou um prego eu não encontrei encontrei um parafuso e entrei na boa ele não entrava já é toque já é toque mesmo bom eu posso fazer um agradecimento aqui? por favor eu quero agradecer muito a Rede Globo e Televisão por ter liberado o seu astro para que estivesse conosco Bárbara meu amor agora isso você é muito querida Bárbara Lafetá adoro você sempre que a gente pede um grande astro se ele está disposto você libera obrigado meu amor mais uma vez dentro desse agradecimento eu não posso nunca deixar de passar no seu programa já vim aqui divulgar o vestido de noiva do Nelson Rodrigues já vim aqui divulgar o Macbeth do Shakespeare estou aqui divulgando o musical é um prazer já veio careca já vim de tudo e venho porque eu sei que o seu público já esteve lá em casa já esteve lá em casa já esteve na sua casa tomando aquele soquinho de uva com o Guaraná da Maria Cristina se lembra aquele maluquice oh meu Deus bom depois de dar vida ao Heron e amor à vida nós relembramos você nas telinhas no Rei do Gado foi um incrível sucesso um incrível sucesso pouca gente sabe mas foi nela que você deu o seu primeiro beijo foi e nós temos essa estreia vamos Roda Tatá vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro é duro tanto ver então é isso aí foi engraçado foram imagens em preto e branco do meu personagem que foi pra guerra na Itália linda a imagem são imagens de Walter Carvalho um grande cineasta brasileiro impecável e era uma atriz italiana que fazia a minha namorada que teve meu filho que deu prosseguimento a história na Berdinase foi a tua primeira novela foi a minha primeira novela estreia com Luiz Fernando Carvalho na direção e Benedito Rui Barbosa como autor se eu tivesse que escolher uma estreia melhor eu não conseguiria não conseguiria que duplo de dois bom agora Terra Nostra mais uma vez Benedito Rui Barbosa também senta muita saudade Benedito foi a querida foi a querida amiga eu tenho uma ligação de afetividade com ele muito muito forte ele é muito humano muito forte muito forte eu tive uma doença incurável muito tempo atrás tão incurável que eu estou aqui quem ficava na minha cabeceira era ele levando médicos enfim um craque adoro um craque mesmo Rui cadê você Rui Rui tá aqui beijo um beijo beijo também beijo Rui bom você viveu o seu primeiro vilão porque você não tem cara de vilão se bem que agora as novelas só tem vilania é mas hoje no Brasil né Rony hoje a gente olha pra cara das pessoas a gente não imagina o que pode fazer e fazem né por trás não era Marco Antônio Maliana Marco Antônio Maliana tá aí se tiver roda também pra gente ver hoje vai ser só saudade mas afinal Marco Antônio o que que você quer de mim agora eu já te disse que eu te quero me espanta você me dizer isso agora eu também me espanto mas a Juliana não é e o teu mate eu não amo você e eu gosto muito de você eu também não desgosto de você Marco Antônio somos dois infelizes não é mesmo talvez porque a gente não se conhece direito e eu vim te buscar porque eu quero ter você comigo pelo resto da minha vida não vou contar nunca saudade saudade porque esse personagem foi muito legal como eu falei Benedito muito bom Carolina Casting como parceira de cena e o Passione o Gerson olha o personagem muito difícil porque ele começou de uma maneira e terminou de outra vou te falar uma coisa aqui Rony talvez até em primeira mão o personagem o Gerson foi construído para ser um pedófilo um pedófilo pesado só que aquelas coisas de novela tomou outro rumo de acordo com a aceitação do público o público não aceita isso era um assunto muito pesado realmente eu acredito mas apesar da intenção ter sido muito boa para a gente ter um olhar sem dúvida nenhuma um olhar sobre um assunto muito delicado que atinge milhares de pessoas com certeza claro mas enfim o Silvio de Abreu genialmente conseguiu dar um outro rumo ao meu personagem virou o grande segredo do Gerson que ele olhava no computador o que que ele olhava e ele conseguiu transformar essa minha olhada no computador como se fosse ele foi abusado quando era criança e ele transformou esse abuso nesse grande segredo do Gerson tem também essa imagem? tem? então roda quando a Tia ela viu aquelas imagens é a Deus que vergonha mas quando ela começou a gritar e eu tapei a sua boca eu senti um prazer um prazer tão perverso como a situação nossa o foda que despego você está me machucando você não vai gritar mais para você não vai falar nada disso para ninguém você vai ficar quietinha que vai disputar você sabe o que eu acho Marcelo a televisão de fato é a grande escola do brasileiro todos esses temas que nos levam a polemizar de certa forma a atitude comportamental etc na minha visão são importantes serem mostrados isso é que lamentavelmente o público não aceita mas é bom sempre dar o primeiro passo para sentir aos poucos abrir a porta é muito difícil vai devagar com certeza vai devagar uma hora essa coisa vai chegar e quando chega vira moda eu sei como é que é isso a gente que trabalha com essa história sabe uma coisa que estudando a sua vida é verdade que antes de ser ator você queria ser arquiteto e uma coisa que eu achei muito inusitada astrólogo será que os astros não com certeza a minha história com artístico veio na astrologia por que? eu deixei a faculdade de publicidade jornalismo no momento quando eu sabia se eu ia ser jornalista publicitário eu deixei a faculdade da grama filha por não poder pagá-la era uma faculdade particular e muito cara você me contou isso e aí comecei a estudar astrologia por conta própria lendo livros fazendo mapa vi que levava jeito e fiquei afim talvez de me formar não saber se existia uma profissão de astrólogo descobri que existia procurei a faculdade de astrologia que existia não sei se ainda existe hoje nas laranjeiras procurei e vi que existia durante um curso muito sério de 4 ou 5 anos de formação de astrólogo só que um valor igual e semelhante ao da grama filha onde eu tinha deixado por não poder pagar e aí fiquei muito desapontado e como eu morava em Niterói nas laranjeiras eu tinha uns amigos meus que faziam teatro na Cal que é pertinho dessa faculdade eu falei vou passar lá e pegar uma carona para voltar para Niterói de carro no que eu fui para Cal para esperá-los para pegar carona o rapaz falou assim o que você está fazendo aqui não estou esperando um amigo para voltar porque aqui está achei que você estava querendo fazer o curso profissionalizante de ator porque nós estamos abrindo o curso profissionalizante de ator nesse momento aqui e quando eu pergunto quanto é que custa ele falou o valor que era um valor compatível ao que eu gostaria de ter achado no curso de astrologia eu falei assim quer saber eu vou fazer me matriculei e eu digo que os astros conspiraram para eu estar aqui conversando com você hoje porque senão não estaria aqui e essa história você contou para mim lá em casa é inacreditável você vê que você está na hora certa no lugar certo que isso é uma conspiração astrológica os astros conspiraram isso é claro isso é conspiração astrológica bom eu sei que você está casadíssimo sim mas na sua opinião vamos dizer de galã galão galão o que você acha que deve ter uma mulher para chamar a atenção de nós outros Rony eu acho que acho que a inteligência acho que a mulher tem que ser inteligente até para ficar comigo não brincadeira não é isso não é essa brincadeira mas eu acho que passa pela inteligência porque beleza beleza passa claro eu acho que a beleza interior sem querer cair no clichê e já caindo é fundamental tem que ter uma inteligência eu gosto das mulheres que são bonitas também por fora claro mas por dentro é uma outra coisa fizemos uma pesquisa aqui nesse nosso espaço gourmet aqui o que os homens mais admiravam na mulher isso foi sério uma pesquisa para valer mesmo e tal e apareceu tudo bumbum peito veio tudo sabe o que ganhou com 82 83% o olhar os olhos bom humor olha bom humor que seria em síntese claro claro sem dúvida nenhuma aliás talvez assim complementando a resposta uma inteligência com bom humor porque as vezes pode ser inteligente mas pode ser muito quadrado pode ser muito seco muito isso o bom humor talvez dê um grande tempero sem dúvida nessa inteligência sem dúvida olha uma coisa que eu tenho eu acho que na vida tudo é efêmero tudo é passageiro mas a verdade é permanente ela é eterna e a verdade para a minha família uma coisa que eu admiro em você a minha família é nós conversamos sobre isso é a minha grande realidade claro o que eu admiro em você é essa história porque você é literalmente um big pie se cabe a essa história porque você tem filhos biológicos você tem filho da sua atual esposa e tem dois adotivos Stephanie e Francisco no meu casamento anterior porque eu digo uma coisa a você com toda certeza pai não é aquele que gera não não é aquele que faz o filho não é o que cria é o que dá amor é o que está lá no dia a dia isso aí a minha família inteira Carolina minha esposa Francisco e Stephanie no meu lado direito são meus filhos do meu anterior casamento Lorenzo menorzinho é meu filho biológico com a Carolina e Lucas e Luiz são os filhos da Carolina que eu apadrinhei e trouxe para mim isso eu me considero pai também deles claro claro é isso aí estão todos aí no meu condomínio oh meu Deus que coisa boa o pior é que cresce isso me incomoda nossa estão todos novinhos já estão todos enormes é muito bom Rony eu gosto muito é a minha realidade onde eu onde eu me fortaleço seguramente para poder enfrentar a batalha do dia a dia seguramente que está difícil está mesmo está cada vez mais difícil mas vai ficar facílimo para você que está me vendo ir ao shopping Vila Olímpia eu vou já te falei eu vou está tudo combinado com eu já combinei com Jabba a gente acaba vamos lá para casa tomar um vinho está tudo mais do que já falei com a Claudinha está tudo certo e vamos junto e vamos junto olha o shopping Vila Olímpia fica numa rua chamada Rua das Olimpíadas 360 nem sabia que tinha esse número lá lá no quinto piso você sabe quintas e sextas às nove da noite sábados às seis da tarde e às nove e meia da noite também e domingos às seis da tarde de novo um grande sucesso e eu não sei como fazer para te agradecer mais uma vez por ter vindo agradecer você se comparecendo lá assistindo mas vou você sabe que eu vou e se emocionar vai chorar você falou comigo isso vai ser muito legal isso será? querido beijo beijo queridão sucesso para você obrigado por ter vindo obrigado você é um prazer estar aqui